7 comportamentos ou condições favoráveis à autorealização. Esse é o tema de hoje. Quando falamos de comportamentos e condições para a realização, seja profissional ou pessoal, basicamente estamos falando sobre estar consciente de forças e fraquezas comportamentais e mecanismos para lidar com pessoas, coisas e ideias. Primeiro, consciência. Pessoas conscientes lidam muito melhor com seus objetivos, desde que estejam alinhados com a realidade. Pessoas cindidas da realidade, elas surtam. Ou elas acabam acessando componentes ou núcleos neuróticos da psique que levam a caminhos inversos, ou seja, o fracasso. Então é necessário você estudar, trabalhar, ler, se informar de fontes confiáveis e aprender a entender e diferenciar o que é saudável do que é patológico. O que é real e o que é fake. O que é justo e injusto. Entender que nós somos feitos de luz e trevas. E aprender a diferenciar o que é o bem e o que é o mal. O mundo está procurando por líderes, reorganizar suas condições sociais, resgatar valores humanitários ou, literalmente, será a nossa destruição. Acredite. Segundo, curiosidade. A autoconfiança vai estimular novas ideias, aumentar a sua criatividade e ajudá-lo na conscientização. Terceiro, autoconfiança. A autoconfiança é bem diferente de arrogância. Então é importante você saber suas qualidades, ter foco, acompanhar os resultados e apresentá-los como diferencial. Agora é importante também ter humildade para pedir ajuda e reconhecer que não dá para ser bom em tudo. Outro ponto. Sabe o que é inveja? É a falta de percepção das suas qualidades. E vampirizando. Tentando preencher um vazio, um espaço em si mesmo. Quarto, adaptabilidade. É necessário ver as situações por diversos ângulos. Ser empático. Imaginar-se no lugar daquela pessoa ou daquela determinada situação que você está ali vivenciando. É necessário entender as culturas, por exemplo, antes de viajar. Você estudar ali a cultura também de um restaurante numa culinária diferente. Uma religião, uma filosofia de vida. Tudo isso antes de comentar, sair expressando-se com preconceitos ou você vai acabar ficando aí cancelado. Então, cuidado. Às vezes é melhor ficar quieto. Quinto, muito importante, mas muito difícil. Enfrentamento. Lidar com situações inesperadas. Compartilhar situações com alguém que você confia antes de tomar uma decisão que só você tem que tomar. É fundamental isso para seu amadurecimento. Nas relações, no dia a dia. Você precisa aprender a falar não, argumentar, olhar os fatos, tomar cuidado com a subjetividade. Tudo isso é fundamental nos dias de hoje. Sexto, compartilhar. Fazer amigos, trocar experiências, conversar, orientar, acolher, ajudar, comunicar e relacionar-se são fatores hoje de sobrevivência. Nós não vivemos sozinhos, somos seres sociais. Quem não gosta de receber apoia e ter ali alguém que possa confiar. Agora, cuidado para não expor. Cuidado com valores e processos éticos. O mundo hoje está mais consciente. Ou pelo menos está no caminho para. Sétimo, comemorar. Cada etapa, cada ciclo, ele precisa ser estimulado. Elogie, incentive para continuar o processo evolutivo. E esse talvez seja um dos comportamentos mais importantes para continuar abrindo portas, horizontes, possibilidades e condições para autorrealização. O mundo hoje está mais consciente. 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 Obrigado.